204 empresas foram autuadas em Divinópolis pelo CREA no ano passado. Das autuações, 70% por falta de profissional responsável ou por irregularidades nas empresas. Durante as fiscalizações, as principais irregularidades encontradas foram a falta de profissional responsável técnico e empresas em situação irregular. Quando você tem um profissional responsável técnico por trás de uma anotação de responsabilidade técnica é que ele é experto naquela área, é um profissional que desempenha o seu papel naquela função e defende automaticamente a sociedade dos maus profissionais e aqueles profissionais que porventura sejam leigos em sua área específica. Em alguns casos, os fiscais fazem visitas às obras por causa de denúncias. A multa aplicada pode variar entre R$ 700 e aproximadamente R$ 7 mil, dependendo da irregularidade encontrada. A partir do momento que a fiscalização vai até uma obra, ele já vistoria as anotações de responsabilidade técnica que ele verifica a documentação legal daquela obra em relação ao profissional que está executando o projeto legal e os projetos complementares. Segundo o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, em todo o estado foram realizadas cerca de 58.800 fiscalizações só no ano passado. Um aumento de cerca de 42% no comparativo com 2018. Nas oito cidades de abrangência do CREA na região, foram realizadas 895 ações de fiscalização. 795 só em Divinópolis. Desse total, 216 autuações foram aplicadas. Esse engenheiro tem três obras em andamento na cidade. Todas já foram fiscalizadas pelo CREA. Segundo o Júlio, nenhuma irregularidade foi encontrada. Nós temos todos os profissionais capacitados com a respectiva atribuição para executar as tarefas. Ele acredita que as fiscalizações são fundamentais para a segurança da obra. Para nós, na obra, o empresário é importante porque eu vou ter certeza que ele está capacitado para aquilo. Aí ele vai executar as tarefas conforme normas, né? Que são feitas por especialistas e isso dá uma tranquilidade para as obras, enfim, todas as obras civis.